Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Pircher, ceramista, aqui de Vinhedo, São Paulo. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês por que eu resolvi ensinar Neri Komi, Mishima e Zoga, que são técnicas japonesas. Na verdade, são técnicas mais antigas, mas os japoneses aprimoraram, recebendo a influência coreana e chinesa. E elas acabaram ficando conhecidas mais pela difusão no trabalho da cerâmica japonesa, no Japão mesmo. Então, muitas pessoas me perguntaram assim, ah, mas o que você tem a ver com o Japão? Por que você foi para lá? E qual é a sua relação? Bom, essa semana eu vou dar o primeiro workshop de Neri Komi presencialmente aqui no Brasil. Será no Ateliê Terra Bela. E eu tenho muito a agradecer a Ivone Tirahata e ao Domi, que confiaram no meu trabalho, que acreditaram na proposta e me convidaram para ministrar esse workshop lá. E eu espero que seja o primeiro de muitos. Graças a Deus teve um bom sucesso, as vagas estão esgotadas, mas eu vou te falar que eu daria o workshop mesmo se tivesse um inscrito. E isso está muito relacionado com o motivo pelo qual eu resolvi ensinar essas técnicas. E tudo começou na primeira vez que eu fui ao Japão. Quando, em 2005, eu e meu marido, a gente resolveu fazer um mochilão no Japão, eu contei para a Cris Rocha, que é amiga e ceramista, e ela me deu um monte de dica, porque ela já tinha tido uma vivência e tinha feito um... Ela fez uma residência lá, num dos sítios do Japão. Ela me deu um monte de dica de passeio, de ceramista, me apresentou para um monte de ceramista pelo Facebook na época. E lá fui eu, carregada de presente que a Cris Rocha mandou para os ceramistas japoneses. E cheia de dica e lugares para ir. Num desses lugares que eu visitei, é um museu do Kimono, bem perto do Monte Fuji. Dei a sorte, sabe aquela viagem assim, abençoada? Claro, a gente planejou ir na época da florada das cerejeiras, mas nem sempre você vê, porque a florada, ela acontece e ela dura dois dias. Nesses dois dias pode estar frio demais e a flor não abre, pode chover e a flor mela e não fica bonito, pode nevar, pode acontecer um monte de coisa. E nós demos uma sorte maravilhosa. Nós pegamos vários dias ao longo dos trechos que nós percorremos com as árvores em flor. E esse dia foi muito especial, porque estavam todas as cerejeiras floridas com o Monte Fuji ao fundo. E aí foi a visita a esse museu. O nome desse museu é o nome do idealizador dele, do dono. A história é a seguinte. Em visita a um museu, o senhor Itico viu um pedacinho de um kimono de um antigo imperador japonês. Esse kimono era feito de seda e ele era todo enrugado e colorido, numa técnica que, segundo esse museu que ele visitou, se perdeu com o tempo. Porque no Japão, assim como na época dos daizôs, dos senhores que equivaleriam ao nosso período medieval, assim como era na Europa também, as profissões eram passadas de pai para filho. E assim mantinha-se a tradição das artesanias. Infelizmente, por algum motivo, a família que mantinha essa técnica de enrugar a seda e conseguir fazer com que a seda mantivesse enrugada, por mais que ela fosse lavada e seca e utilizada, e aliar o reenrugamento da seda com as cores para formar desenhos e composições no kimono. Ele ficou encantado com isso. Então, ele dedicou a vida a tentar redescobrir essa técnica. E ele chegou muito próximo e nesse museu tem um vídeo que ele fica o tempo inteiro repetindo a fala do próprio idealizador do museu, dizendo que ele chegou muito perto, mas que ele tem consciência de que ainda não é a técnica original, porque a peça não tem o primor e a qualidade daquela original, que realmente foi uma técnica que se perdeu. Ele desenvolveu a técnica a partir do aquecimento e esfriamento repentino do tecido, de modo que o tecido se enruga e não retorna mais ao lugar. Combinado com as técnicas de tingimento, ele fez kimonos maravilhosos. Como vocês podem ver, aí é uma coleção de 12 kimonos que ele fez representando as estações do ano. E esses kimonos rodaram o mundo em exposições, ele foi muito premiado. Agora eles estão disponíveis, expostos nesse museu. E nesse museu, abriga também ao lado um prédio, um edifício, que é uma fundação, onde ele faz questão de ensinar a todos os interessados essa técnica, para que tudo o que ele descobriu não morra, não se perca, para que isso continue sendo levado de geração em geração. Eu achei a história super bonita, aquilo me tocou muito, claro, todo o cenário do multifúgio, das cerejeiras, aquilo me emocionou bastante e eu fiquei com isso na cabeça. Passaram-se os dias, a gente foi, rodou o Japão, fomos para vários sítios de cerâmica, porque como vocês, se já tiveram interesse de estudar ou ler, na época do imperador, ele determinava que tipo de peça ia ser feita em cada lugar do Japão. Por exemplo, na cidade onde a Cris Rocha ficou, e depois ela me indicou, e onde eu fiquei duas vezes, eles fabricavam vasos muito grandes e fabricavam também manilhas, que eram utilizadas no encanamento de esgoto, de passar. Por quê? Porque conta do tipo de argila, que era uma argila que resistia mecanicamente a isso, hoje a gente sabe que é uma argila que tem bastante chamote, uma argila que queimava numa temperatura relativamente baixa, devido à quantidade de óxido de ferro, e também, principalmente, porque é uma cidade litorânea, e que o transporte de peças grandes era facilitado por conta dos navios e barcos, embarcações. Então, é daí o motivo das peças grandes. Os sítios históricos no Japão, eu fui visitar, e comecei a ver que, na maioria deles, tinha um trabalho muito bonito, com um colorido que eu nunca tinha visto daquela maneira, com alguns padrões de cor, e o mesmo trabalho que estava do lado de fora da peça, também estava do lado de dentro da peça. Aquilo começou a me entregar. Como que a pessoa consegue pintar lá dentro da peça, igualzinho ela pinta fora? Sabe quando você vira, assim, e vê que está igualzinho mesmo? Aquilo que foi ficando na minha cabeça, eu achei muito interessante, fui perguntando para as pessoas, até que me explicaram que aquilo não era pintado. Aquilo era uma maneira de modelar com argila colorida, chamada Nenicome. Fui indo, também vi um outro trabalho que eu me encantei muito, que vocês vão ver aí agora, que é chamado Mishima. E um outro chamado Zogan. E o que que é isso? São maneiras de você modelar as peças, já com argila colorida, de fazer intervenções na superfície cerâmica com argila e com engobi. E no final, o Mishima e o Zogan, eles ficam como se fossem uma técnica de machetaria, porque você não está pintando, você não está revestindo o corpo cerâmico, você encrusta a argila colorida. E eu fiquei encantada com esse trabalho. Falei para o meu marido, olha, quando eu voltar para o Brasil, eu vou aprender essa técnica, porque, claro, numa viagem de turismo, não tem como você aprender uma técnica de cerâmica, por mais que eu estivesse conversando com os ceramistas e visitando ateliês e lojas, não dá para aprender. Falei, muito bem. Daí eu cheguei no Brasil e comecei a procurar quem que fazia. E eu não achava. E comecei a procurar nos Estados Unidos. E no Japão dificulta um pouco mais por conta da língua e tal, mas assim, não achava ninguém que fizesse esse Mishima, o Zogan e o Nerikomi, que pudesse ensinar, enfim. Achava algumas coisas de Agatha Ware, que o Nerikomi, por conta dessa mistura de cores, ele acabou, no contato do Japão com o Ocidente, acabou influenciando o que na França ficou difundido como Agatha Ware, ou Neriage, que hoje a gente tem aqui no Brasil, que é aquela mescla de argila como se fosse um marmorizado. Mas não é bem isso o Nerikomi. Na verdade, esse é o final do Nerikomi, quando a gente pega e amassa e fica aqueles veios que são super bonitos, mas não é exatamente esse o trabalho original. Aprender isso seria a mesma coisa que o senhor lá do museu, que conseguiu chegar bem próximo, mas não no primor da técnica inicial. E aí uma ceramista japonesa, que é radicada nos Estados Unidos, então fala bem inglês, ela respondeu um e-mail que eu mandei para ela, depois de várias tentativas, e ela me explicou que ela fez isso no passado, mas que hoje em dia os trabalhos dela não eram mais com o Nerikomi nem com o Mishima, porque estava muito trabalho e não era comercialmente vendável. E hoje ela estava usando outras técnicas, e que seria muito difícil encontrar uma pessoa que realmente trabalhasse com isso. Sabe o que voltou na minha cabeça? A história do museu. Será que é uma técnica que o original vai se perder? E eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E entrei em contato com uma das ceramistas que eu conheci lá no Japão, que fomos apresentadas pela Cris Rocha. O nome dessa ceramista é Oku Datomoku. Ela é especializada em fazer Sukashi Buri, que aqui no Brasil a gente tem a Iliana Kanki, que faz primorosamente bem. Muito bem, então eu entrei em contato com a Tomoku e perguntei para ela se ela conhecia alguém que fazia esse trabalho. Ela falou, olha, no Japão quase ninguém mais faz. É bem difícil, tem alguns artesãos nessas sítios turísticos de cerâmica que você foi, mas assim, que ensina na escola, nem ensina mais. Mas eu conheço uma ceramista que ainda usa essas técnicas no trabalho e eu vou conversar com ela. Bom, depois de um tempo a Oku também retornou e fez uma série de perguntas. E essas perguntas perduraram por seis meses. Ela estava a pedido dessa conhecida dela, que depois veio a se tornar minha sensei, que é a Mieko Saga Saga. Ela começou a perguntar por que eu queria aprender essas técnicas. O que eu ia fazer com essas técnicas? Ela pediu para apresentar o meu trabalho, mandar foto, mostrar os meus skills, né? O que eu sei, o que eu não sei. Bom, depois de seis meses de idas e vindas e a Tomoko servindo de pombo-correio, ela me disse, olha, a Mieko concordou em conversar diretamente com você e pode ser que ela te aceite como aluna dela. Então, está aqui o contato, me passou o contato da Mieko e a gente começou a trocar mensagens até que um dia a gente marcou uma conversa pela internet e ela queria saber muito claramente o que eu ia fazer com essa técnica. E eu contei a história do museu e por que eu estava atrás. Ela falou, então, esse é o seu compromisso, realmente não deixar essa técnica morrer. E é por isso que eu comecei o vídeo falando, mesmo se tivesse um aluno interessado, eu ia ensinar, porque eu voltei do Japão com esse propósito de ensinar essas três técnicas para todas as pessoas que estiverem interessadas, que tenham contato com a técnica, que elas tenham contato com a técnica original e depois elas fazem o que elas quiserem, mas pelo menos elas sabem o começo, sabem a base. Bom, então, depois de três meses conversando diretamente com a Mieko, ela falou, eu te aceito como minha aluna e me deu as orientações, como seriam as regras e lá fui eu para o Japão, Malakuya, Cara e Coragem, para ficar na casa da Mieko e ser a aluna dela. Aí, um outro dia, eu conto especificamente todas as especificidades, que foi uma viagem maravilhosa, eu aprendi muito sobre cerâmica, sobre vida e as técnicas também. E aí, o que é especificamente a técnica? Neri Komi é a técnica de você trabalhar com argilas coloridas, criando padrões. E esse padrão é utilizado para montar uma placa e essa placa é feita na modelagem manual, a peça de cerâmica. Também aprendi lá o Neri Komi no torno. Tanto a maneira que você faz que ele fica mais marmorizado, quanto a maneira que ele fica mais definido, os formatos e as cores e as figuras. Esse é o Neri Komi. A mesma padronagem que a gente tem do lado de fora da peça, você tem do lado de dentro também. Porque a peça não é pintada, ela é inteirinha feita com essa argila colorida. Bom, então essa peça, por exemplo, ela foi feita no torno, nessa técnica de Neri Komi. E aí tem as intervenções para a gente conseguir essa padronagem de cores. A segunda técnica que eu aprendi é o Mishima. O Mishima consiste em fazer um padrão também de intervenções, só que esse daqui é feito com baixo relevo. A gente faz o baixo relevo e depois você preenche com um slip ou um engobe que contraste com a cor de baixo. E aí você cria como se fosse isso que eu vulgarmente chamo de uma machetaria da cerâmica. Porque isso daqui não é pintado. Isso daqui, na verdade, ele está encrustado dentro da peça. Para fazer isso daqui, eu aprendi desde como fazer o carimbo e quais os motivos do carimbo, por que a gente usa, por exemplo, essas flores. Tudo tem relação com a natureza. Foi uma aprendizagem não só de técnica, mas de filosofia da cerâmica fantástica. A maneira como eles fazem e preparam o engobe, a maneira como preparam a peça. E eu tive a honra de ganhar da sensei essa peça aqui. Essa peça é do mestre dela. E eu vou mostrar para vocês, assim, é de uma delicadeza ímpar. Assim, fica super guardada. Então, por exemplo, você vê que essas linhas, elas são feitas todas à mão. Elas não são pinturas, elas são incrustradas aqui, olha. Feitas com um alfinete. E dentro, olha a perfeição e a delicadeza dessas flores. E aí na minha peça, claro, a primeira também, né, gente, que eu fiz, assim, dá um desconto. Mas, olha, é muito fácil você não exercer a pressão certa e com isso você interfere depois no desenho final. Então, ela é cheia de falhas, essa primeira. E tanto da pressão da mão, a hora que você está pressionando o carimbo que você mesmo fez. O carimbo da maneira que você faz. E também na hora de você fazer essa incrustação. E eu também utilizei alfinete. Olha a diferença da minha linha para a linha do mestre. Tentei fazer a linha mais fina e mais delicada e a linha desaparece conforme a gente faz a incrustação. É um trabalho que exige muita técnica e muito domínio. E eu fiquei encantada. Não só por toda a filosofia que ela me ensinou, mas também porque eu gosto, eu sempre falo que eu gosto mais do caminho do que do produto final. Eu curto quando eu estou fazendo cerâmica. Eu tenho prazer. E esse tipo de trabalho aqui é puro prazer na hora que eu estou fazendo. Porque às vezes o trabalho, o produto final nem fica exatamente da maneira que eu esperava ou que eu gostaria que ficasse. Mas eu vou curtindo cada momento. É como se fosse uma meditação ativa mesmo. Porque eu estou presente no aqui e agora, prestando atenção no aqui e no agora. E isso é muito legal. Isso é muito importante. Bom, esse é o Mishima. E o Zogan é uma técnica bem parecida com o Mishima, só que você faz alguns padrões à mão livre. Não tem essa sequência e essa repetição. Ele é mais livre. E aí você tem umas outras técnicas de fazer a incrustação de argila na cerâmica. Que é o trabalho que eu fiz nessa coleção aqui, Patchwork, que vocês vão ver no vídeo. O Zogan é um tipo de incrustação de argila na cerâmica. Só que os padrões, eles não são assim determinados como o do Mishima, que você tem as flores, a sequência, a repetição. São padronagens mais livres, feitas à mão livre. E aí entra mais na questão da caligrafia japonesa. E quando eu falo da filosofia da cerâmica, é assim, olha, um exemplo breve. Eu cheguei no dia seguinte, achei que já ia botar a mão na massa, preparar um monte de coisa e tal. Aquela produtividade ocidental. Ela falou, então hoje nós vamos comer num restaurante, você fique pronta. Eu falei, não, mas e a cerâmica? Ela falou, então, isso já é parte do que? Da cerâmica. Aí a gente foi pro restaurante. Ela falou assim, olha, você vai fazer pratos. Como você quer fazer pratos se você não sabe comer a nossa comida? Você vai aprender a fazer pratos japoneses, então você tem que aprender a comer. Você tem que aprender a posição certa dos pratos na mesa. Você tem que aprender o que cada prato vai receber. Porque a cerâmica, ela conversa com o entorno dela. A minha tarefa diária, a minha lição de casa, era ir lá fora, arrumar uma flor, uma planta, inverno, e enfeitar o vaso da entrada. Todos os dias tinha que ter um enfeite diferente. Por quê? Porque só através desse exercício, que ela falou que eu estaria apta a fazer realmente um vaso, que pudesse exaltar a beleza da flor sem concorrer com ela. Ao mesmo tempo que o vaso também deveria ser belo. Então, todo esse cuidado de apurar o seu olhar, pra perceber o que tá em volta de você, que eu tô chamando de filosofia da cerâmica, mas que realmente essa cerâmica aqui conversa com o que está em volta. Muito bem, os dias se passaram, eu aprendi. E voltei pro Brasil com esse objetivo de compartilhar o que eu aprendi. Porque afinal foi pra isso que eu fui lá. Só que eu cheguei no Brasil dia 10 de março. Dia 16 foi decretado o isolamento oficial. Estamos isolados e agora, devagar, estamos voltando. E é por isso que eu vou conseguir fazer, depois de dois anos e meio, o primeiro workshop presencial da técnica de NERICOM. E eu sou muito grata pela oportunidade de ter ido, de ter aprendido. Sou muito grata pela confiança das pessoas que me chamaram, do Dome, da Ivone, lá do TELIA Terra Bela, e também dos alunos que vão lá participar do workshop comigo. E eu acho que eu recebi tanta coisa boa nessa viagem, foram tantos presentes que eu recebi. Não só das técnicas, mas de toda a vivência, e de ter sido aceita, porque lá eu descobri que eu sou, fui, a única aluna da Amieco. Ela nunca aceitou nenhum aluno. O marido dela, que é falecido, que é um ceramista inglês, ele aceitava vários alunos, ele tinha essa prática e tal. Ah, ela também, by the way, né, ela fala inglês, porque foi casada com o Richard muito tempo, então ela fala muito bem inglês, o que facilitou demais a nossa comunicação. Apesar da metodologia japonesa não ser a mesma que a gente utiliza aqui, eles não falam, eles não explicam, eles fazem, e aí te dão pra fazer. Daí você começa a fazer, eles olham. Se tiver certo, você continua. Se tiver errado, pede pra parar, pega a peça de novo, e ela faz, e eu observo. Aí eu tento fazer de novo. E esse jogo vai até eu conseguir reproduzir igual. Então, na hora da explicação, não usava muito a linguagem verbal. Mas na hora da conversa, do bate-papo, de falar sobre outras coisas que não a técnica propriamente, daí a língua ajudou muito, claro. Enfim. O Richard, ele aceitava vários alunos, e ela nunca quis. Por quê? Porque o propósito da pessoa aceitar o aluno e passar o que sabe, tem que coincidir muito com o propósito do próprio professor. E o dela não é mercantilizar. Foi assim que ela aprendeu. E aí, ela me contou a história dela. E mais um motivo pra eu me sentir grata e abençoada e especial mesmo. Olha só que honra. A Mieko, ela teve aula com um professor chamado Shigeo Suzuki. Esse professor só teve uma aluna. Ela. Ele aceitou, ensinou, e depois ele nunca mais aceitou nenhum outro aluno. Esse professor aprendeu sobre as técnicas de arte, e isso ele não aprendeu sobre cerâmica em especificamente. Na verdade, ele era um pintor de laca, que é uma das outras modalidades japonesas muito, muito, muito valorizadas. Ele ensinou pra ela o movimento da pintura, que ela tem bastante marcante nas peças dela. O Shigeo Suzuki teve um mestre. Esse mestre foi Soetsu Yanagi. Quando ela me falou esse nome, eu olhei pra ela e falei assim, esse nome não é estranho. Ela falou, não, ele é do movimento Ming-Gay. Aí, claro, fui dar uma pesquisada. Hoje, eu sei muito sobre o movimento Ming-Gay, tanto por conta dessa situação, quanto depois por conta do mestrado, que teve uma disciplina com duas professoras maravilhosas aqui na USP. e o nome da disciplina era Japão e as suas espacialidades visuais. Pra quem tiver interesse, há um site, vou colocar a página aí pra vocês, intitulado GEA, Grupo de Estudo da Arte da Ásia, e as professoras Madalena Natsuko, Hashimoto Kordaro e Michiko Okano são as professoras que deram a disciplina Japão e Especialidades Visuais. Elas são muito feras, muito simpáticas, sabem muito sobre o Japão e super ativas e atuantes. Sempre tem evento, aulas gratuitas, então, quem tiver interesse, entra nesse site que eu coloquei aí na página e vocês podem acessar um mundo de informações sobre o Japão. E eu fiz, inclusive, um trabalho final, escrevi um paper, eu vou deixar disponibilizado pra quem tiver interesse em estudar e aprender um pouquinho mais sobre o Japão, o movimento Minguei e como isso influenciou a cerâmica brasileira. Enfim, a gente, eu tava comentando sobre a honra que foi ter sido aluna da Mieko e só pra vocês entenderem a dimensão, Bom, então eu vou falar rapidamente sobre o movimento Minguei pra vocês terem uma ideia, uma noção da dimensão que significa essa linhagem que eu mencionei aqui dos professores. Na época da Revolução Industrial, que começa a máquina, um movimento futuro, modernização, houve um movimento contrário de retomada das manufaturas, das manualidades, da Artcraft. Isso também aconteceu no Japão. E no Japão, isso se começou com o Soetsu Yanagi, que era um filósofo que percorreu alguns povoados na Coreia e se encantou com a cerâmica feita por pessoas que não eram famosas, por pessoas comuns, ceramistas desconhecidos. E através dessas peças de cerâmica feitas por esses ceramistas desconhecidos, ele iniciou um movimento de valorização de tudo quanto era a arte manual de Ikebana, por exemplo, a própria pintura de laca, trabalho com índigo, que é o tingimento, que já tem bastante aquelas figuras com fundo branco e as figuras azuis nos tecidos, a arte de dobrar tecidos, tudo isso começou a ser valorizado. Quando Bernard Leach foi ao Japão e conheceu Yanagi, deu um match, por quê? Porque era exatamente o que a Inglaterra estava vivendo como esse movimento reacionário à Revolução Industrial. e os dois se identificaram e foram num evento onde um ceramista chamado Hamada estava fazendo uma demonstração e aí os três juntos se uniram e fundaram e difundiram o movimento da arte Minguei, que é essa valorização das coisas feitas pelo povo, das manualidades. É basicamente isso. Soetsu Yanagi, ele era um filósofo. Ele teve um aluno que foi um pintor de laca, Shigeo Suzuki. Shigeo Suzuki teve uma aluna, a Minya Sensei, a Mieko. E ela teve uma aluna, eu. Então, quando ela contou toda essa linhagem e eu fui pesquisar, eu fiquei assim, um pouco aberta e é óbvio que eu vou honrar o meu compromisso sempre. Então, é por isso que é muito especial essa semana para mim, porque é o começo, se Deus quiser, de muitos ensinamentos e muitos compartilhamentos de informações que eu vou finalmente conseguir colocar em prática o meu compromisso, o meu comprometimento. E aí vai ser também uma forma de agradecer a cultura japonesa que me acolheu, que me ensinou e que me deu possibilidades de ser ceramista e fazer meu trabalho, o trabalho que eu faço hoje. Gostaria de agradecer a vocês que assistiram, a vocês que confiam no meu trabalho. desejar uma boa semana para todo mundo, a minha com certeza vai ser muito boa. Obrigada, boa semana para todo mundo.